Norte e anote, oferecimento, Eno, alívio já, contra zia e má digestão, cartão Lider Magazine, faça já o seu, ligue 602-3600, Continente é preço e promoção, comer é muito bom, e Miller, porque a sua saúde não precisa custar muito. Nós nascemos um pro outro, diz a minha intuição, é a canoa e o rio, é a porta e a caçamba, Não tem erro, não dá outra, vai dar samba, tem coisas que a gente sente, E no fundo do coração, nós nascemos um pro outro, diz a minha intuição, é a canoa e o rio, é a porta e a caçamba, Não tem erro, não dá outra, vai dar samba, Olha Kátia, boa tarde pra você, boa tarde a todos os telespectadores aqui do Norte e Anote, essa é uma homenagem minha a você Kátia Fonseca, que eu gosto tanto, E que soube conhecer através do vídeo também, através do seu trabalho, frente ao Norte e Anote, frente ao pra você, frente ao mulher de hoje. Mas é acima de tudo uma homenagem de todos os seus companheiros de trabalho aqui da Rede Record Televisão, Tá todo mundo chorando viu Kátia, não sei o que eu vou fazer aqui viu, tá todo mundo triste, Mas sabendo que você continua na emissora, continua contratado da Rede Record Televisão, E em breve tem novidades, você que tá assistindo aí o nosso programa em todo o Brasil, Eu sou a Claudete, tô chegando aqui no Norte e Anote, Você sabe, você de casa tá acompanhando o nosso programa, mas eu sou madrinha do Norte e Anote, A primeira entrevista que a Ana Maria fez, quando veio a Rede Record Televisão, E assumiu e criou, não é Ana? O Norte e Anote foi exatamente comigo e com a Ione Borges, E ofereceu a gente esse título de madrinhas do Norte e Anote. Então Ana, fique sossegada você também, porque madrinha é como mãe, E eu vou cuidar muito bem aqui dessa sua cria, desse seu filho que eu sei, não é? Apesar de estar na Rede Globo Televisão, feliz no mais você, Mas eu sei o carinho que você deve curtir pelo Norte e Anote. Então fiquem todos tranquilos, tô chegando pra somar, E espero que você que já acompanha o meu trabalho, gosta do meu trabalho, Possa estar todos os dias aqui. Um beijo pra Leão Lobo, pra todo o pessoal do Mulheres, Tô torcendo pra vocês aí também na Gazeta, não é? Tem espaço pra todo mundo, e tem novidades no Norte e Anote. Eu agora estou com muito carinho, com muito prazer na Rede Record Televisão, E vou procurar fazer o melhor trabalho possível, pra você e por você aí de casa. E tá todo mundo perguntando...